E aí eu decidi Jogar mais um pouquinho São 11h30 Então dá A gente jogar mais uma meia horinha Uma hora Já que a DLC tá do cacete Eu tô fazendo um lanchinho na madrugada aqui Bom, aqui na barriga Um, aqui na barriga O jogo começou, tô comendo Não dá pra você fazer aquela puxadinha rápida aqui Ó, tem um pano de destaque aqui A gente já marca Ali eu já passei Um, aqui na barriga Os guardas são vigilantes Um, aqui na barriga Um, aqui na barriga É a chance do o ultimo o ultimo aaaaaaaaaaaaaaaa oi 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 O legal é que ganha din din O legal é isso A gente ganha din din, mata logo Rapidola, catar grana E ia vazar A emissão lá E ia vazar 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 I ia vazar Tô meio esticado rapaz, deve ter GPS Prinzi, meu amigo Beleza Peraí, só um minutinho Fale agora Pobj Peraí, peraí Deixa eu dar uma pausa aqui Eu tô te ouvindo, mas assim Esse adaptador Às vezes ele me prega umas peças Não Agora tu pode falar porque eu tirei o som do jogo Agora eu tô escutando você só Peraí Comprou xizão Não Por quê? Peraí 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 O grande barato que a Microsoft fez... A Microsoft não dá ponto sem nó, né? Óbvio. O grande barato que ela fez, que você não ia precisar fazer muito disso se você já tivesse feito de saída. Hum. Não, mas aí já... É, não faz diferença mais. Aí já é Wi-Fi. Hum. Porque você tá baixando o jogo, né? É, mas não precisaria. Você poderia fazer essa troca. Não, não. Eu entendo, eu entendo. Mas é que você pode fazer exatamente isso que eu te falei. Essa é a jogada. A jogada ideal mesmo seria você ter feito assim. No S, entendeu? Você fazer o backup pro S. Backup de dados, de configurações. E fica em sistema. Aí você... Eu tenho uma postagem falando sobre isso. Ela fez um puta sucesso. Não sei por quê. Entendeu? Aí você pega e aí... Não, é... Mas é um arquivo pequeno. Não é grande. Aí você ligaria o HD no X, sem ter ligado ele. Ele tem que estar zerado. Aí você liga o HD e ligava o S. O X. Quando você ligasse o X, ele ia lá, localizava o HD. Quando ele localizasse o HD, tipo um auto RAM, ele ia localizar o arquivo de backup e puxar o backup pra dentro do teu X. Já entrava configurando automaticamente tudo. Configuração total de todos os perfis, de configuração de compartilhamento, tudo isso. Era automático. Ainda dá. Ainda dá. Entendeu? E aí você... E eu vou te... E eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Que é pior dessa dica. Vai, fala. Pode falar. Ah, não chega tanto, bicho. É porque, na verdade, tu também pegou um porra. Tu pegou um dos maiores jogos pra baixar também, de uma vez só, né? Pô, The Witcher tá grandão, cara. The Witcher tá grandaço, bicho. Sim. Tudo bem. Ah, sim. Eu concordo, mas... Ah, um AAA do cacete, é. Sim, eu sei. Mas é o problema do... É o problema do... Mas aí o que eu vou te dizer, cara. É assim, você tá comparando com a tua experiência. Mas eu vou dizer pra você, cara. De boa. Eu fiz aqui... Só pra você ter ideia, eu tinha... Sei lá, 20 jogos no meu HD. Tá? Eu... A única coisa que eu fiz de anormal, de diferente de você, foi pegar os meus... Os meus... Porra, agora engasguei. Pegar os meus arquivos, né? Os meus jogos e transferir por... Transferir por... Por HD. Por HD. Transferir os jogos pelo... Pela rede sem fi... Pela rede, mas a minha rede é cabeada, né? Então, foi um pouco mais estável. Não é muito mais rápido, é um pouco mais estável, na verdade. Geralmente, sim, é. É. É 100 BPS. É 100 bits por segundo. É 100 megabits, perdão. 100 megabits por segundo. É MBPS. Ela é bem mais rápida, mas é aquela história. Como tu tá usando Wi-Fi... Você tem todo... Não! Então, assim... Eu rapidinho, cara... Eu baixei os meus jogos. Eu baixei os meus jogos numa tarde. Então, eu ganhei. Eu e o Cris. Eu e o Cris, é. É porque, na verdade, foi assim. Quando todo mundo ganhou o X, eu já sabia que eu estava na lista. Só que aí, o que é que eu fiz? Eu... Eu não quis falar nada até ele chegar, né? Imagina o Mico. Ah, eu ganhei o X, ganhei o X, ganhei o X, ganhei o X. E depois, não ganhei o X. Então, pra não ter esse risco, embora, né, porra, o cara manda um e-mail, pede o endereço, pede o teu endereço, pede o endereço do Cris, e não me manda o X, seria uma filha da putice gigante, né? Mas ele... Mas eles... Ele já tinha uns... Tô... Eu já... Eu já... Por que? Você quer falar... Não sei se eu botou. Não. Então, assim, a gente já tinha... Ah, o grande barato falou o seguinte. Chegou no dia do meu aniversário o e-mail, cara. E eu acho que pra todo mundo deve ter chegado também. Aí chegou no dia do meu aniversário a primeira coisa que eu falei pro Cris. Cara, ganhamos o X. Aí ele... Ah, porra, ganhou nada, né? Eu vou ganhar X, Microsoft vai dar X no Brasil, porra, é essa? Nunca foi disso, porque eu ia fazer isso agora. E aí, a brincadeira entre a gente há alguns dias foi essa. O que a gente teria ganhando se não fosse um X. E aí, quando a empresa mandou o e-mail, né? Que foi a agência, eu procurei saber quem era. E aí, quando eu confirmei que era a mesma agência que enviou os controles, né? O boné pra quem participou daquela campanha do... O que é isso, gente? Quem participou daquela... Daquela campanha... Eu sabia que eles iam mandar alguma coisa. Quando eles pediram o meu CPF... Pra... Porque o meu viria por correio e teria que ter nota fiscal... Aí eu falei pro Cris, porra, alguma coisa boa é. Né? Porque eles não iam me pedir o meu CPF pra mandar um... Uma folha de adesivo. É, meio ridículo. E aí, eu falei com ele, ah, cara, ganhamos o X. Aí ele, pá, aqui, tá doido que não vai ganhar o X. Microsoft não vai dar o X, porra, pra gente. Né? Porra. Nunca ganhamos... Não tem nem público pra isso. Mas eu acho que a Microsoft não acha assim, né? Na verdade, eu vou dizer pra você... Eu tava conversando com um vampiro. E isso é uma coisa que eu tô te falando aqui. Vai ficar gravado. Então, se você depois quiser... É... Falar pra alguém procurar, tá? É a minha posição real, tá? Eu não sei porque eu ganhei. Entendeu? Eu não sei porque eu ganhei. Nem eu, nem o Cris, não sabemos disso. Eu... Consultei uma das minhas fones... Antes, que poderia saber alguma coisa. Não é que ela hoje saiba, mas ela já teve como saber. Você, eu acho que já entendeu, mas deixa pra lá. Né? Pra... Não quero dar nomes. Ele me falou que não tá sabendo de nada. Não soube de nada. Não participou da... Não participou da decisão. E assim, então... É... Era um dos que eu achava que tinha dedo... Por causa de algumas coisas que a gente tentou fazer juntos... E não rolou. O lance da gameterapia... Né? Do hospital lá que eu tentei fazer com... Com a Microsoft. Quer dizer... Não tentei não, né? Na verdade, a doação saiu. O hospital que não quis receber. Por incrível que possa aparecer. Acredita nisso? Eu insisti várias vezes pro hospital receber a doação. E o hospital não quis. E... Aí o que a gente fez foi... Como tem esses projetos que a gente... Meio que fez junto, né? Numa tentativa de fazer as coisas... É... Legais aqui em Belém. Ficou essa questão... Eu fiquei com essa questão na cabeça. Falei, cara... De repente foi por causa disso. Depois, conversando com... Com o vampiro... Eu cheguei em outra... Outra possibilidade, vamos dizer assim. É que na verdade... Poucos... Poucos... Canais... Multi-plataforma ganharam. Obviamente eu não tô falando do... Não tô falando do... Gigantes, né? Eu tô falando dos pequenos. Os gigantes todos ganharam, porra. Então assim... Dos pequenos, multi-plataforma... Eu acho que só nós... E... Cara... Se ganhou mais um ou dois... Então eu... Aí eu comecei a contar... Nos dedos... Até mesmo com o vampiro... O vampiro ficou... Pô, sargento... Olhando por um... Por esse ângulo... Né? De... Ganhou por... Por tipo... Vocês são... Vocês são um grupo que... Que... Caraca! Que cara grande, maluco! Vocês são um grupo... Que participa da comunidade... Da Xbox... Né? Presencialmente... Exato... Corre atrás... Tá sempre lá... Participando e tudo mais... Tá sempre lá... Falando da marca... Divulgando a marca e tudo... Mas são... Um... Multi-plataforma... Né? Vocês não são... Um... Um canal... Como vários... Que são canais exclusivos... De Microsoft... Caraca... Ai, Tizinho... Dá pra parar de me bater assim, não? Ah, valeu... Fica de costas... E aí... Cara... Aí eu falei com ele... Porra... Você sabe o que você tem... Você pode ter uma razão nessa história... Na hora de contar lá os canais... Alguém falou assim... Alguém falou... Porra... Me dá um... Me dá uns multi-plataforma aí... Que sejam declarados... Multi-plataforma, né? Também tem isso, né? Não vou nem falar nada não... Mas deixa eu falar... Multi-plataforma nós somos, né? Embora a gente... Como todo mundo... Se bem que todo mundo sabe mesmo... Que a gente fala... Todo mundo sabe que a gente é multi-plataforma... Mas a gente não tem as outras plataformas... A gente fala... Não faz Flame War... Não faz nada disso... Mas nós somos um grupo de... Nós falamos de todo mundo... Vale... Vai lá, vai lá, vai lá... Vai lá... E aícou a estenda... Também t poblá... Há... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ler, não saiba ler, não sabe o valor de algo escrito, como é mais fácil você às vezes ter um acesso a algo que está escrito, não que vídeo não seja legal, muito pelo contrário, eu não faço vídeo porque tem toda uma necessidade técnica que eu não tenho como suprir, principalmente que cada um do blog mora numa cidade e a gente não tem como suprir isso, se tivesse com facilidade, eu agora, essa semana eu fiz um com o Cris, a gente fez um, revitalizou nas Nerds Notícias e a gente fez em vídeo, a gente fez em Skype e gravou, mas não fica legal, sabe, um está de um lado, o outro está do outro, aí um quer falar uma coisa e de repente para gravar tem que ter o horário certo, para todo mundo se encontrar, porque não dá, porque é complicado, e infelizmente somos vários, né, somos vários para fazer isso, e aí a gente tem essas questões de, de, de ter o, de ter as dificuldades, mas tem que enfrentar elas de qualquer jeito, entendeu, hoje eu estou para, estou quase comemorando, eu estou à beira de fazer a comemoração, é o meu melhor mês do Nós Nerds em todos os tempos, não, 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 não estou nem, nem levando em conta do, 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 de ter ganho X, ou de estar fazendo coisas com X, não, até porque isso não, isso não me afetou tão diretamente assim, porque eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, eu gravo meus gameplays, dou a minha opinião dos jogos que eu jogo, mas assim, o que eu falo é assim, é, a gente está com, a quantidade de view no blog esse mês, cara, está muito grande, entendeu, eu vou passar meses que tiveram picos gigantes de Games with Gold, e pico, quando eu digo picos gigantes, pico de 2 mil Games with Gold num dia, mil, perdão, mil e poucos views num dia, basicamente 700 ou mais no Games with Gold, que era um atraso da Sony, isso é só para você ver como é que a Sony é legal para mim, ela não, ela não põe os jogos da PSN em dia, e a galera pira, e ninguém fica todo dia clicando para saber aonde tem, para tentar descobrir a todo custo, se saiu ou não, e como eu sou o único que não põe no meu cabeçalho aquela frase infeliz, enquanto não saio, inscreva-se aqui, para você ver quando sair no Facebook, eu acho que a galera curte, fica mais ligada para acompanhar, entendeu, porque tem um monte de clickbait agora que é assim, né, o cara chega lá e aí ele fala, é, é, você, jogos de janeiro, aí de fevereiro, aí tu vai lá ver, só que o cara não tem o jogo de fevereiro, ele tem o, o jogo, que vai sair, e quando sair, você inscrito vai receber no teu Facebook, porra, quer que eu me inscreva no teu canal? Fala, porra, mas não fica me chamando aqui, dizendo que você tem uma informação, que você não tem, e a gente não faz, eu não faço, eu ponho lá, nossa galera, papai pagou a mal de vocês, legal, hein, vai lá, vai lá, atendeu, moleque, aqui, que, 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 O que é isso? 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 Obrigado. 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 Opa. Deixa eu só te falar uma coisa. Verifica se o teu S não vai entrar automaticamente com o teu perfil. Ah, então beleza. Ih, tem isso. Tem, tem, tem. É, acho que... Se eles entrarem eles compram, né? Eles entram e compram, né? Tem isso. É, não. Então não tem erro. Então tranquilo pra você. Entra. Faz o barulho do, do... Não, não deu. Do Guias, né? E aí é complicado. Um... 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 Não achou a rede? É, ele tá ligado. Aí você tem que esperar um pouco. Tem que esperar um pouco, aí fazer a configuração, aí você mandar fazer a cópia. Cara, ele vai rapidola, bem mais rápido do que você baixar, né? Óbvio. E você sabe uma coisa muito interessante sobre essa dica? Ela tá no caderno preto, no livrinho preto que veio com o X. Ninguém leu. Creio que a maioria não leu. E aí foi uma das matérias que esse mês eu arrebentei, eu peguei pra ler depois. Ó, tô falando, mas eu fiz igual a todo mundo. Eu também não li. E aí, de repente, eu bati o olho. Falei, peraí. Caraca, tava aqui escrito. Não atentou, não atentou o que seria, né? É que, na verdade, quando ele chegou, eu já tinha gente que já tinha comprado, o Kyo tinha comprado, o Adabai, o irmão do chocolate. E aí, ele falou, pô, cara, eu não fiz nada, foi tranquilo. Pô, transição tranquila. Eu peguei e só passei do meu pro do S pro pro X, pô. Ele passou tudo. Configuração de compartilhamento das contas, tudo legal. Aí, eu falei, pô, beleza. Molinho. Completa a Cidadela das Maralhas dos Joéis, os Ocultos. Beleza, mais uma conquista. Aí, eu falei, ah, tranquilo. Então, pô, é só chegar, ligar, ele vai... Quando botar a conta, ele puxa tudo. Porra nenhuma. Tem esse esquema do... Do... Do HD. Você faz o backup e coloca o HD. Aí, ele já puxa as suas contas. Você deixa ele ligado e faz a cópia. O problema do meu aqui, é que eu tava usando e eu ponho a entrada automática. Sem contar que ele também me acha pelo Kinect. E o Kinect ainda tá ligado nele. Bicho, era muito engraçado. Eu tava mexendo num, ele saia o perfil de um, entrava com o perfil no outro. Aí, saia o perfil numa conta, entrava o perfil na outra conta, no outro console. E eu falei, caraca, gente. Pelo amor de Deus, pare com isso. Faço, não. Até a hora que aí, quando ele acabou, eu falei, pô. Mas foi bem rápido, cara. Eu também tava no cabo, né? Como cabo na minha casa não é uma coisa complicada. Óbvio, né? Porque, afinal de contas, eu trabalho com isso. Pra quem não... É, mas eu vou dizer pra você, assim. Se ele... 9 o tempo todo. Isso também porque você tá conversando comigo, né? Você também tá usando a rede. E a Wi-Fi, se você tivesse com cabo, era melhor também. E aí, cabo eu tenho aqui uns... Eu tenho um cabo aqui na minha casa que deve ter brincando uns 12 metros de cabo. É mais estável. É, teoricamente, a mesma velocidade. É, mas você não tem o teu switch? Você não tem o switch aí na tua casa? O roteador da internet? O roteador da internet tem porta, pô. Tem várias portas. O roteador da internet tem várias portas, pô. Geralmente tem quatro portas. Geralmente. Três, quatro portas, dependendo do modelo. Mas geralmente quatro. E aí, só plugar. Ó, pô. Também tá aí. Tu não viu o meu... Tu não viu o meu... Unboxing. Pô, meu unboxing foi show, cara. Ah, tu tava se mudando, né? Tu tinha falado isso. Tomara que eu trabalhei pra caramba, tenha vindo junto com a outra parte da ideia. Trabalhei pra caramba, ganhei dinheiro pra caramba. Porra. Ô, tristeza. Sério? Tu vai operar a laser? Ele é mais estável. Ele não oscila. Ele não vai oscilar. Tu vai reparar que ele vai ficar nessa mesma velocidade. Do início ao fim. Quer dizer, se bem que eu tenho Wi-Fi. O Wi-Fi ainda vai oscilar. Mas bem menos do que... Vai ter bem menos problema do que a rede... Que a internet. Porque aí é local, né? Que o Sinai é local? Que o Sinai é local? Que o Sinai é local agora. Ao leste da muralha do rei você pode me encontrar debaixo de uma árvore frondosa E cresce sozinha em um penhasco Ah legal É difícil nos ver do acampamento Pois uma torre nos esconde nos olhares intrometidos Pois É não Aí não é legal É eu entendo Eu entendo a parte do útil Na verdade é isso aí O útil é Mas que é você comprar um HD só porque você tem que transferir dados De um videogame antigo para um novo Pera moleque Para de gritar que coisa Tô chegando Cheguei Aí eu escrevi a minha matéria Sobre o Assassin's Creed Aí disse que o credo dos ocultos Rapaz Doidinho entrou no blog Entrou no facebook Começou a falar que não eram ocultos Porque não sei o que Não sei o que lá Aí saiu o Saiu a DLC Primeira DLC do Assassin's Creed Origins Os ocultos Saiu a DLC O nome da DLC é Os ocultos Exatamente E os ocultos Não são os inimigos São os caras do credo Que tá começando No Egito Que chato Corre 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 Carai Esse Assassin's Creed tá muito show Eu já tinha a maior vontade De comprar o Como é que é O The Witcher Tenho dois Nunca joguei Mas pessoal Aí começou a falar muito Tipo Pô mas é muito parecido Com o The Witcher Assassin's tá muito parecido Com essa coisa da mecânica Do jogo E tal Aí eu falei Eu vou dar uma chance Pra esse The Witcher Eu vou jogar esse troço Aí Quis pegar no meio do ano Não deu Tava caro 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 entre todas as coisas Que eu estava comprando Pra deixar bem É Caro não tava né Mas Eu tava querendo um monte de coisa E ele sozinho Tava com preço de vários Aí no meu aniversário Eu ganhei um Me deram uma almofada Do Darth Vader Aí Quando me deram essa almofada Já me deram a almofada Tipo assim Olha Nós não temos mais É Não temos mais O que te dá de presente A gente não sabe mais O que dá O que a gente faz Natal tá aí Tipo assim né Diz logo o que você quer Porque Ah tem que matar um ampélio Não é levar o corpo do cara Deixa ele aí Depois tu pega E aí eu falei Não Me dá um Me dá um cartão De Um GIF GIF de card De jogos O pessoal olhou pra mim Assim tipo Pô GIF de card Eu falei É um bom presente Não é caro É Natal Vou ganhar um cartão De cinquentão Talvez aí Um cartão De cem Pô Vou ficar felizão Beleza Quando eu abro Um envelope de Natal Tava lá um cartão De duzento Fio Aí eu falei Ah meu Ah Que ele vem pra minha casa Se prepara bruxo Que tu vai Tu vai morar no Parão Tempo Aí agora eu tenho que arranjar tempo Tem que arranjar tempo Pra conseguir jogar Essa porrada de jogo Ok E eu Tô enrolado Mas cara Assim Quando tu começar Tava lá Ah não Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu conheço as peças Já De nome E eu sei Amém. 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 Meu Deus. Amém. Ganhei um arco. Amém. Eu só vou ganhar minha bússola quando eu sair daqui. Amém. 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 Ok, mas por que? 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 Sim, sim, eu vou dizer uma coisa aqui. Ok, mas por que? Ok, mas por que? Ok, mas por que? Eu vou dizer para você, quando eu estava na espera ainda, esperando chegar, porque o Cris foi o segundo cara em São Paulo, talvez o segundo ou terceiro cara recebeu em São Paulo. E aí ele fez o unboxing dele. Na verdade foi assim, eu pedi para ele segurar o unboxing, porque eu estava esperando chegar o meu. Mas eu falei, não Cris, faz o seguinte, solta logo, curte aí, tem um momento, porra, não sei se o meu vai chegar agora, ainda tem isso né cara, é Belém, vai demorar. Só chegou o meu, só para o meu, só para o meu, só para o meu, só para o meu, só chegou aqui quarta, quase uma semana depois. Então eu falei, não deu dois, só para o meu, 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 só para o meu. E aí, porra, como é que ganha canal com esse tamanho, não sei o que, bereré, aí eu porra. Fiquei ouvindo aquilo, e porra, de repente eu parei e pensei assim, mas põe, desculpa aí. Tá reclamando do que cara? Porque, primeiro né, que assim, na verdade quem era. Eu sei que o cara começou a falar e tal, eu falei, a resposta que eu dei foi, para todo mundo, mais ou menos aquilo que a gente estava conversando antes. Nós ganhamos porque, provavelmente, a gente tenha feito um bom trabalho com divulgação, com presença, com tudo mais, durante esse período que a gente trabalha junto a Microsoft. Porque eu não acredito que foi porque eu dei um bombom de queijo para o pessoal do Inside, entendeu? Que eu ganhei um Xbox One X. O cara que pensar isso tem que ser extremamente idiota, até porque o pessoal do Inside, provavelmente, não tenha influência. Até que eles tenham uma influência. Mas eles não têm esse poder de decisão para decidir para quem vai e para quem não vai. Então, isso não existe. Aí eu falei, bom, aí eu expliquei para um, expliquei para o primeiro, só que eu sou assim, né? Eu explico para o primeiro, para o segundo eu já não explico mais não. Para o segundo eu largo mão e nem falo mais nada. De repente, quando eu fiz o meu unboxing, eu postando em várias comunidades, veio um cara falar isso, para o mesmo esquema. Ah, tá vocês aí, canal, com poucas pessoas, ganhou e tal. Aí eu expliquei, cara, eu creio que deva ter sido pelo nosso trabalho, pelas coisas que a gente andou fazendo junto com a Microsoft. E aí, o chato é que você tem que ficar dando satisfação para quem não precisa da satisfação. Mas é uma coisa meio que, porra, se eu não falar, amanhã o neguinho está fazendo, espalhando e vai acabar ficando com a comunidade toda, achando que a gente só é, só aparece porque a gente puxa saco ou qualquer coisa do tipo. Aí eu falei, não, vou logo explicar. Aí soltei em alguns canais um texto, entendeu? Já dizendo logo, explicando que tinha pessoas, tinha um cara que tinha repetido o mesmo texto no mesmo dia, tanto do meu quanto do do Cris. Algo tipo, já vou falar logo, porque se ele continuar falando, eu vou mandar a merda. E, cara, depois eu vim, me bateram quem é, não vou, não vou falar. Onde que vai ver essa porra mesmo? Depois eu vim saber que era o tal do Ed, do canal do Ed. Nem você conhece. Só que o problema dele também, ele foi tão esperto, garoto novo. Ele foi tão esperto que a primeira coisa que ele fez foi me... Me bloquear no... Como é que é? Ele me bloqueou no Twitter. Então, se eu tinha alguma dúvida se tinha sido ele ou não, agora eu tenho quase certeza. Porque não teria por que ele me bloquear no Twitter, né? Por quê? Fez nada pra mim, não tenho nada... Nunca falei com ele. Nunca troquei nem ideia com ele. Por que que ele me bloqueou? Qual é o intuito disso? Aí eu sei, cara, que... Nessa história toda... Eu vi... No dia que eu tava recebendo... No dia que eu tava... Que o Cris recebeu e tal... Eu entrei num papo. Acho que foi até com o Arnaldo, cara. Não tenho certeza. O Arnaldo também tava fazendo um doce, né? Tipo assim... Não falou nada pra ninguém se tinha recebido ou não. Tava segurando a onda. E aí, de repente, eu vi o... Eu vi falar... Eu não sei se o... Não, eu vi o... O Max falando de gente que tava... Que não tinha ganho ainda. Que não tinha ganho porque, pô... As pessoas que são... Que tem relevância, não sei o que... Pereré, tatatá... Aí eu... Porra, peraí. Tem alguma coisa errada nesse papo aí. O que que houve? Eu falei... Porra, mas... Não é por relevância. Provavelmente não é por relevância. Porra, porque se fosse por relevância, bicho... Teria muita gente ganhando isso... E muita gente que não ia nem ganhar. Que isso, gente? Eu, hein? Coisa de louco. Tem muita gente que sequer ia chegar perto desse console. Falei... Ah, quer saber? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu achei muito estranho. Aí eu vi o Max falando, né? Reclamando que não tinha ganho. E tal. Porra, por que que fulano ganhou? Não faz nada. Não joga nada e tal. Ah, vai fazer comentário depois tosco. Não sei o que. Eu falei... Ah, bom. Não sei. Também não vou entrar no mérito. Porque... Ah, não... 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 É... É que... Eu não vou entrar nesse mérito, bicho. É... Sabe? Eu acho que... Cada... É... Eu... Eu senti que você... Pelo que você falou... Pelo que você falou... Você não esperava isso dele. Né? Você não esperava isso... Desse... Desse tipo de... De... De colocação deles. Mas, cara... Eu vou te falar uma coisa assim... Eu vou te falar uma coisa assim... Eu vou te falar uma coisa assim... Porra... Eu... Custava não, né? Ele ainda... Ele ainda custa 4 mil, né? Aspas. É, não... Não tá... É, mas... Você aí, no caso, comprou no... Você comprou no... No mercado cinza, mas... Se bem que tu já consegue até... 3 e pouco à vista, já. Uhum... Uhum... 1, 2, 3, 3... 4, 4... 3, 2, 3, 4... 4, 1... 4, 2, 3... 5, 5, 6, 6... 6, 6, 7, 7, 8... É isso aí, provavelmente tenha sido isso mesmo Hum-hum Na boa A minha A minha primeira pergunta Quando eu tive a oportunidade foi saber Sabe me dizer O porquê? Como foi feito? A escolha A pessoa que podia me dizer alguma coisa Do tipo me falou Eduardo, não sei, tive nada a ver com isso Não faço a mínima Na verdade, ele falou algo mais ou menos assim Falei, bom, só que ele não sabe Isso não é Não foi deles, provavelmente isso Tenha vindo da agência Entendeu? Então não sei Cara, sinceramente eu não sei Sim, claro Claro Tchau Tchau Ah, mas o DK Compao Play 4, vamos lá, até que eu acho correto e justo, de boa, porque ele é um canal, bom, isso é verdade, tem isso, né, ele ganhou, e assim, no Papo com o Vampiro, inclusive, o Vampiro falou assim, cara, o DK ganhou, provavelmente pelo milhão, né, porque foi o primeiro milhão, o primeiro milhão vai fazer diferença, né, fez diferença nessa conta aí, claro que fez. O Siegfried, pelo Conquistaria, a gente, cara, todo mundo buscou saber, entendeu, porque que fulano ganhou, porque que ciclano não ganhou, a gente fica com essas, na verdade, óbvio o que são todas as suposições, ah, cara, eu vou te falar uma coisa, vou te falar uma coisa, meu amigo, não pira com esse cabeção nisso, não, não pira nisso, não, porque conta, conta teus momentos de amizade, que é o mais interessante, perdoa, esses, esse... Ah, eu sei, eu sei, eu percebo, eu percebo, eu percebo no tom, no, 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 como você falou, e você se chateou por ser uma coisa que não tinha necessidade. E realmente foi, assim, do, tanto do, do DK, DK eu não vi, mas eu soube de, de live do, de live do, de reclamações, assim, homéricas de, de, do, do Max, cara, e pô, cara, eu, eu, eu vou te ser sincero, bicho, é, ah, você, você tá falando, mas, pô, você ganhou, cara, eu não esperava ganhar, juro pra você, não esperava nem que eu fosse ganhar alguma coisa na Microsoft no final do ano, quanto mais ganhar um X, falei, ah, Microsoft vai dar, vai dar, vai dar Xbox pra galera, porra, legal, a graça óbvia, né, que eu fiz com o Cris durante todo esse, todo esse, esse, essa espera de chegar, foi a graça de falar, porra, não, vai chegar um X, nós ganhamos um X, porra, caralho, ganhamos um X, eu até tenho, tá no, tá no, tá no, como é que é, tá no Zap, né, tá no meu WhatsApp, então, tá aquela, eu zoando com ele, nós ganhamos um X, aí ele, não, tem uma hora que ele chega, ele fala assim, cara, mas quem sabe, né, pô, mas nós não ganhamos X, não é, eu falei, ah, mas sonhar não custa nada, né, tá que eu tenho que sonhar, tá que eu tenho que sonhar que eu vou ganhar alguma coisa, imaginar o que que posso fazer que eu vai ganhar, eu vou lá imaginar que eu vou ganhar um X, porra, vai ficar imaginando que eu vou ganhar um, uma camiseta do Forza, ah, uma das outras coisas também que pode ter gerado essa quantidade de gente premiada, é a promoção do, da agência, que a agência que cuidou foi a mesma agência que fez o, aquela promoção do Forza, ah, oi, aquela promoção do Forza deixou muita gente chateada, cara, nossa, olha, motor da moto dele faz maior barulhão, ah, é, ó, o Road Rash aqui, os caras aqui tão, motor da moto dele faz maior barulhão, ele é macho pra caramba por causa disso, ele é quase um super-homem, é, gastosão, como dizem meu pai, é o gastosão, não, comer ninguém, se não pagar, mas eu, o, que, a cara, não fiz testes de Deus, não fiz esse teste eu tô jogando com o controle dele, tô, tô, de boa tô, de boa já falhou, mas nada de anormal agora falhou mais alô, morreu perdeu o sinal agora ele vai ter que voltar vai ter que esperar pra voltar o sinal o sinal já voltou, não voltou esse estroço enigmático que me dá dor de cabeça voltou? chegou até onde? uau melhor eu não ser visto não eu não tava procurando um dia desse não postei até uma mensagem no grupo de DK enquanto ele ainda tava decente voltou ao normal é, porque tá em outro grupo agora tá em outros grupos agora mas aí, na boa eles fizeram o baiano chorar o céu fizeram a gente chorar pode escrever cansei eu sinceramente saí porque eu não aguentei mais tô fora não dá é, eu sou da seguinte opinião cara tu quer zoar beleza bacana legal e tal mas porra tem tem limite sabe limite chega uma hora que cansa bicho é sabe aquela coisa assim tipo o teu é o meu e o meu tem a ver com o teu essas coisas assim é pode crer no primeiro dia foi legalzinho sacanagem olha tão sacaneando o cara porque o cara só joga jogo ruim pra fazer games cor alto nossa que legal e depois mas depois não teve mais graça é, não teve tá bom chega então parou parou não, não parou por que não parou por que não parou por que não parou se era pra fazer se era pra fazer graça por que não não falou logo com todo mundo entendeu que aí todo mundo entrava na onda e pelo menos quem tava ali não quisesse participar não não precisava sair do grupo mas não brincadeira só quem vai brincar é a gente está cara cara é começar a jogar no teu ex tu tem 4k né é tu vai tu vai sentir uma diferença joga tenta jogar também com como é que é só só no 1080 pra você ver modo desempenho cara o força carrega tão mais rápido cara o força 7 chega a ser impressionante e depois eu perdi um porrilhão de tempo só pra resolver um papiro vou descobrir outros locais cara eu tava jogando ghost reconto tem ghost de reconto cara porra tem uma missão bônus chamada floresta se moveu eu não sei se você tá sabendo mas tem o predador no jogo caramba bagulhinho ruim de morrer cara acho que eu vou estou pensando em arranjar uma roupa de lama pra me esconder não não sei não sei sinceramente não sei não sei te dizer mesmo no lendário no lendário em 4k né master shift collection não acho que não eu sei que o halo 3 tem não me pergunta por que cara é assim é o halo 3 é meio doido de falar isso mas é verdade caraca como é que faz mas mas eu acho que o cara não deve demorar pra sair não por que eles estão fazendo o remaster provavelmente o remaster vai trazer alguma coisa gatinho 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 pronto outro gatinho tchau Eu zerei, eu joguei. Cooperativa. Ah, tá. Isso não é legal, cara. Isso não é legal da cooperativa. Tem uma, tem uma galera aqui, que joga aqui comigo, às vezes. Eles iam até jogar hoje. Nem me chamaram, achei até estranho. Mas também que eu tava jogando o Safe Chiefs. Ah, bo... Eu não vou... Eu vou te dizer uma coisa, Prinze. Eu nunca vou dizer pra você que um jogo você tem que gostar. Na boa. Eu vou dizer pra você, sinceramente. Porque é gosto, cara. Gosto. Sabe, tu vai virar pra mim... Agora, eu vou fazer só... Eu vou fazer só a pergunta pra você assim. O que você não gostou do jogo? Eu espero que... Eu espero que seja uma opinião, mas seja uma opinião que a gente possa debater, né? Da mecânica do jogo. Ah, eu vou te dizer assim. Eu tô jogando beta. Uhum. É, assim... Na verdade, o jogo, basicamente, continua a mesma coisa. Tá? A diferença... A diferença... É... Deus me livre... Deus me livre, papai do céu. Que porcaria era essa? Era um jacaré? Eu não sei o que que era não, mas vai morrer, ó. Agora é um hipopota. Volta aqui. Aí, pô. Foge não. Passa a bunda gorda pra cá, hipopota, amor. Aí... O jogo, basicamente, é isso. Ainda tá nisso. E vai pro... Ser isso. Tá? Isso aí não tem... Não tem o que dizer. O jogo é isso. Começa numa ilha. Né? Que é um ponto de vendas. Vai lá no tiozinho. Pega seu primeiro mapa grátis. E aí, depois você vai lá e... Depois que você pegou seu mapa grátis... Você joga... Ih, caraca, errei. Não, segunda vez não. Você pega o mapa grátis, ele te dá uma ilha que você tem que ir... Pra fazer... Pra achar o teu tesouro. Você vai até a ilha, desenterra o tesouro e volta. Beleza. Até aí, as primeiras missões são só isso. Depois começa a complicar um pouco, tá? Depois você tem que... Descobrir alguns segredos. Ler algumas pistas. Que por enquanto estão em inglês, né? Nós estamos no beta, então ainda não foi localizado. Tá bonito que dói. Embora ainda seja cartunístico. Tá? Sim, sim. Fala Warpig. Mas aqui é português, tá mano? Desculpa aí. Aqui a gente fala português. Speak English very bad. O Warpig tá me seguindo. Valeu aí pelo follow. Thanks for follow. Já saiu algumas das... Algumas declarações, né? Meu PS4 já lançou, né? Que tá lindo. Maravilhoso. Um gráfico fantástico. Aí um pessoal postou. Português. Brasileiro, português. Brasileiro. Brasil. Eu hablo... Mucho malo... Mucho malo... Carteliano. Speak English very bad. Very, 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 very bad. Sprich in Deutsch. Just it. Aí assim vai. Eu tô aqui com... Tem um cara me perguntando que línguas eu falo. E o meu... Hum... O trepé tava quase... Quase com a cabeça pra baixo já. Ah, o importante é o jogo. O jogo é importante. Opa! Não, não, gatinho. Não dá pra me pegar sem descosta não, mané. O gatinho veio cheio de gronda. Sei o de onde aqui. É... Warpig. You can't... You want to say shit? As mierda. Caraca, tem um hipopótamo andando... Ah, não. Eu vou ficar olhando esse hipopótamo e ir pra ponte. Quero ver se o hipopótamo passa... Mesverda. Isso, rapaz. Warpig fala... Warpig não fala inglês, não. Nem o hipopótamo que morreu. Ah, é speak English. Ah, é speak English. Mas sim, meu amigo. É... Eu gostei muito, cara, desse... Desse console. Eu achei que ele... Ele deu uma melhorada em algumas coisas e... Até quando ele trava... Ah, continua travando, tá? É... E não conseguiu jogar, né? Uhum... Ela até te deixou na mão, pode crer. Mas tu não tem um HD externo. Ah... Ah... Entendi, entendi, entendi. Meu, essa é de dois teras? Ah... Hum... Hum... Não, concordo. Não, eu concordo. Não, eu só... Não tem dúvida. É... Eu não... Pô... Eu tô... Eu falo aqui, já te falei, você sabe que eu já usei até... É... Como é que é? Pode? Posso te adicionar? Pode? 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 Cadê a porcaria? Como é que tá indo? Como é que tá indo? Tu já viu? Se já copiou algum... Já foi algum jogo? Ou nem completou nenhum? Tá bom. Tu tá baixando o Monte Hunter, né? Tu tá baixando o Monte Hunter, né? Tá bom, tu tá baixando o Monte Hunter, né? Tantos à, né... Tantos à, né? Tantos à, né? Texстanais. Tantos à, né? Ah... Tantos,ропortelse. Ah, bom, é verdade Assim, eu não ia Assim, eu não ia pegar Essa DLC, cara Aí eu falei, ah, eu vou pegar essa DLC Depois Cara, essa A sacanagem foi o que a Ubisoft fez, entendeu Essa aqui saiu por 30 conto Sairia por 30 conto Aí eu falei, ah, beleza, né, barato Quando eu vi o preço Minha Gamertag É o endereço do canal É o nome do canal SGT Espaço Só que é com espaço Spaces Como é que é sublinhado Em inglês Aqui ali Underline Não é underline Oh, sim O nome do canal Change Underline Por Space Por spaces O cara quer me adicionar Eu vou adicionar Nothing É É Oh Change Underline For spaces Cadê Exibir streaming Tá aqui Eu vou digitar Mais fácil Mensagem de Warcreeper Pô, mas aí Warre Warcreeper Xavier Brown Xavier Brown Is you Ele saiu Me adicionou E saiu É mole É, mandou um hi aqui Per perfil Ele precisa melhor A reputação dele Tá meio feio Aqui É, pode adicionar Depois eu O caso Desadiciono Não, deixa É Mas eu Quando eu fui pegar DLC, cara Eu vi que a segunda Começa a 60 conto Aí eu falei Porra, sacanagem A primeira sai a 30 A segunda sai a 60 Quer dizer É o preço do passo Temporada Aí eu falei Ah, Ubisoft Ah, eu peguei Eu peguei agora O The Witcher Pô, eu peguei Eu peguei ele Pô Peguei ele Por 76 Então 79 Ah, eu peguei Um preço lindo Né, mas Porra, eu peguei o jogo Dois anos depois Que ele saiu Não, tá jogando Public Stay Back Stay back É difícil É difícil você conversar Com alguém Quando você não escuta Essa pessoa Né, cara É estranho isso Aí você espera O cara responder Em texto E puta Fica aquele Vacuo É muito doido Isso Mas vamos lá É Eu tenho Não, eu tenho certeza Que o The Witcher Não jogasse O meu medo É, não consegui jogar O The Witcher Entendeu Muito tempo Muito demorado Muito longo E aí eu não consegui jogar Ah, porra Tá em cima Círculo de pedra de anca Ali Lito ali Tem mais pedrinha aqui Vamos interagir Tu jogou Assassin's Creed Origins Um prince Prince Tu jogou Tu jogou Assassin's Creed Cara Isso é um jogaço O cara Tá muito legal Eu tô achando estranho Que eu Ah não Peraí Tá aqui É que eu tava No alto Olha Opa Esse jogo Esse jogo Tem esses troços Desse quebra-cabeça Aqui De você encaixar As estrelinhas O trocinho É chato Bicho Você tem que achar As estrelinhas Ah, tá ali Não, não é É, não é É, não é Eu acho que é Esse aqui É Jamais Deixa E eu que achei o outro, achei até fácil de fazer o outro Ha ha ha, legal, legal, o cara disse que vai me ensinar inglês e eu vou ensinar ele português Isso vai ser uma tarefa muito difícil pra ele Será que ele apaixonou? Eu tô tentando ver se eu faço uma entrevista com um americano que aprendeu a falar português sozinho E o papo é títulos de games Olha, ali tem uma constelação que porra Ah, não é aquela constelação Não é sim Só que, é Eu tô botando errado A que me errar Aê Acertei Say goodbye Vou ali no barquinho Vou ali no barquinho e vou puxar o meu carrinho O meu amigo Prinze Segue para nós no momento de profunda alegria Eu sei que você vai Há tempos você talvez quisesse estar Para discutir isso com alguém de tamanha nerdice quanto a nossa Para falar nisso, deixa eu te fazer uma pergunta Talvez seja bastante estranho te fazer essa pergunta Mas, deixa eu fazer depois se você quiser saber até te falo Você se considera um nerd? Beleza Não, hoje em dia tu tem nerd, geek, otaku, hipster Cada um com trocentas de denominação Subtribos, né? Basicamente, como a gente poderia dizer hoje Mas a questão do nerd é mais profunda Me disseram assim Não, mas eu não me considero nerd Nerd é uma coisa que não existe mais Ninguém mais se acha nerd Eu falei, hum? Como assim? Como ninguém se acha nerd? Sim Nós somos nerds e detalhe Nós somos nerds sem ser nerds de modinha, né? É, comprei a camiseta na Piticas Comprei a camiseta na Piticas Eu uso a camiseta da... Eu uso a camiseta do X-Man É, legal Quem é esse aí? Ah, esse aqui é aquele azulzinho que explode Ih, faltou 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 tecla SAP Na sessão dela Tem sim Eu vou devolver depois E venha, ponto, ponto Isto é o que, está em quem? Putz É, isso é uma coisa que a nossa geração passa, né? As pessoas não sabem o que é As pessoas realmente não fazem ideia do que é ser nerd Bom, mas vamos lá Não, não era o assunto O assunto nem era esse É nerd, cara O engraçado O engraçado é que a pessoa que me disse Que não se considera... Ih, caralho Foi sinistro isso aqui Vou até fazer de novo Terceira vez Se eu cair do mapa, caí Achei um glitch aqui Que eu vazei aqui A montagem do mapa Ah, tu lia pouco o quadrinho de herói Né? Fala isso, pô Sei, sei As melhores de fulano Pinin é muito doido Vamos lá Você não é o leitor de... Você não é o leitor de... De Marvel DC, né? É, mas qual o problema? Olha que eu mando recado, hein? Olha que eu mando recado Recado vai tudo fracionado Mas chega É, também, né? Ah, nessa geração Nossa geração praticamente toda Minha A minha nem... É a minha Bem mais, talvez, do que a tua, até Porque As novas, né? As atuais são mais Marvel DC E não tem jeito Elas vão ter essa influência maior dos heróis Até mesmo porque os pais Já leem mais os heróis E... E... Amante dos ladrões Frio e cruz Uhum É, aí tu já... Ainda tinha uma boa influência de Maurício Maurício e... E Disney Anos 80 ainda Quadrinho de heróis no Brasil Era uma coisa bem... Bem pequenininha Explodiu mais ali Para os anos 90 2 mils aí na vida 90 É, 90 90 90 2 mil 2 mil os spawns já estavam para acabar, né? Já não durou muito Impressionante isso Engraçado Foi uma geração de super desenhistas Que tiveram que aprender duramente Talvez como algumas das pessoas Dessa geração vão aprender duramente Que ser youtuber Ser blogueiro Ser... É... Influencer Vamos usar esse termo também Não é uma tarefa fácil Não é só você chegar na frente de uma câmera E falar qualquer gracinha Que isso vai ficar para a eternidade Então Essa geração vai Vai passar por isso Como a nossa Descobriu Como a Nossa geração Essas gerações descobriram Antes Que ser quadrinista Era difícil pra cacete Conseguir fazer Conseguir lançar um quadrinho É uma coisa muito complicada Ganhar dinheiro Numa indústria De diversão De entretenimento É estranho Como alguns Das outras gerações anteriores A nossa Descobriram que não era fácil Ser um artista de cinema Bom, mas Vamos ao assunto Que realmente Eu queria discutir com o senhor Vamos começar pelos filmes Vamos começar pelos filmes Vamos começar Vamos direto para as séries O que faremos nós? Jogador número 1 Ah, tá Que é o do videogame Eu não Pô Marvel, cara Agent Zap Shield Eu não Tá vendo? Então Caraca O último Tem horas ali Que você tem que dar uma pausa Para e falar assim Caralho Que loucura é essa Eles estão no futuro Eles saíram do passado Foram pro futuro Em teoria Eles vão voltar pro passado Pra acertar o futuro Também Que você tem duas realidades Não O Fitz não viajou no tempo O Fitz O Fitz Ficou na boa Ele Dormiu Só isso Cara É uma viagem É uma viagem Cara Sem contar o lance Sem contar o lance Sem contar o lance da menina Que Porque o que me pareceu ali Foi o seguinte Deixa eu Deixa a gente conversar E ver se a gente Consegue se Se achar No meio dessa loucura Me pareceu Tá Ou que eles vão voltar Vamos colocar linhas Obviamente De realidades alternativas Tá Então tudo é Tudo é alternativo Nada é concreto Me pareceu que em determinado momento Eles voltariam no tempo Sem uma informação chave E aí A merda Fideria de qualquer jeito E o tempo correria para adiante Ok Beleza Então a gente teria aí A morte deles todos No momento de futuro De Viagem Do correr do tempo Né Então vamos colocar assim Em 2018 Né Eles foram levados para o futuro Porque A linha sequencial do tempo Deles Não conseguiu salvar a terra Mas aí Vamos dizer assim Numa Numa Tenta É Ninguém Nobody Ninguém Ninguém Agora X-Men Todo mundo Né Só falta Só falta o Homem-Aranha Sim 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 Você tem aí um evento Que pode ser pré-Guerra Infinita Exatamente Exatamente É que ela chutou o pau da barraca Na Guerra Infinita Explodiu o planeta Ou não Foi o Thanos Deixo Caralho Não A May, a May não A Daisy Tem É, isso, isso, isso que eles falam ali É de uma quantidade de poder absurda, cara É, que não é ela, né A gente já deve, a gente já sabe que Dentro do universo Marvel Ela provavelmente não tenha poder para tanto Mas que é estranho, é, né Ela ser um personagem Sim, isso vai virar É E você tem Tem os exemplos de tudo que a gente já viu, né A gente viu eles naquela Realidade alternativa ali da Hydra e nada era real Nada era real, era só um mundo De realidade virtual Então, cara Eu estou achando o máximo Mas, voltando à Doideira da linha temporal Me parece, assim Que eles foram no futuro Né, em outra Ou em outro momento Ou eles foram ao futuro Ou eles ficaram na linha temporal E deu errado Sim Sim E o que eu achei do cacete, né É, é uma menina que tem Aquelas pessoas que conviveram Que conviveram com ela Quando a merda fedeu Porque ela não tinha contato com Ela não tinha contato com o Fitz Porque o Fitz morre Você não vê a May falando para a Daisy Nós já perdemos muita gente Ah não O Fitz está com ela Ih, cara Isso é muito louco É, ela fica me lembrando Como eu perdi a Gemma Uma coisa assim, não é Cara, é muita loucura Na boa É muita doideira, cara É para dar muito nó na cabeça Não quero brincar disso mais não Isso é coisa de gente louca, cara Não Assim, me parece que Me parece que eles Não conseguiram A linha temporal da menina Ela conviveu com todo mundo Até eles morrerem E eles morreram Morreram de idade Normal As pessoas morrem Ficam velhas e morrem Eles são mais velhos que a menina Morreram antes Beleza Eles eram alvos também, né Eles eram heróis Então, eles morreram antes Até aí, tudo bem Até aí, beleza Mas eu não entendi O porquê que ela voltou Justamente Num determinado momento Para trazer eles de volta Essa é a minha maior questão Por que não trouxe eles Sabendo o que acontecia Porque é uma coisa assim Vamos lá Uma coisa é você impedir Alguma coisa que vai acontecer Em 2019 E eu te tirar de agora Da linha do tempo Você não sabe O que aconteceu em 2019 Outra coisa é eu tirar você Em 2020 Você já sabe o que aconteceu Você está pronto Para impedir Você sabe qual foi o gatilho O gatilho Do incidente Você sabe tudo Então você tem como impedir Que aconteça Pense num cara perdido Embaixo d'água Tenha mais um ou dois E acabe Esse Foram oito Mas pode ser que ele seja maior Porque esse é bastante complicado Eu não creio que ele acabe No nono Dois de doze É Sim Eu sinceramente Cara Eu gostei muito Dessa jogada Que eles fizeram Porque É confuso Ele está muito doido E está legal de ver Está bacana Porque você Conforme eles embaralharam Quem morre Quem vive Quem vive Quem morre Quem morreu Quem está vivo Você já não tem mais certeza De nada Eu não tenho certeza Se ela está falando No passado No futuro Ela não faz ideia De quem é o garoto No futuro Sim Que a Ioiô fala Sim Sim É porque É aquela história O que parece Parece que A linha do tempo Em teoria Foi contínua Sem eles terem sido tirados Daquele momento do tempo Quando chegou Quando chegou No momento No momento que ela está Na estação No mundo explodido Lá naquela estação Em algum momento Ela falou Existe Ela lembrou Ou viu O futuro E aí ela falou Existe um equipamento Que pode trazer eles De volta para cá Pode trazer eles Do passado Direto para cá Para eles salvarem a gente E por que Ela não trouxe o Fitts Porque o Fitts Estava lá Essa Essa é a É a questão mais importante Por que Ela não trouxe o Fitts Porque ela Trazer o Fitts Ela faria um paradoxo Temporal O Fitts Já está No futuro Ele estava Dormindo Ele não precisava Vir Ele só precisava Acordar Ele não precisava Ir até ela Ele já Estava Ele já Estava lá Ele só precisava Só precisaria Acordar No passado Rapaz Eu Eu simplesmente Achei Uma das coisas De viagem do tempo Mais loucas Que eu já tinha visto Eles conseguiram Eles conseguiram Realmente Fazer uma história E dar nó E eu vou dizer Para você Gostei muito Cara Gostei muito Estou gostando Estou achando Super legal Estou esperando Assim Avidamente Cada Cada episódio Para poder ver Entendeu Porra Tá muito legal Super Super Gal Tá bacana Tomou Tá vendo Também Cara Super Gal Tomou Uma Peia Mano Que puta Que Chegou Da Pena Da Pobre Que Peia Que Ela Levou Que Peia Pesando Rx Também No Cacete Muito Bom Eles Conseguem Fazer Boas Boas Ligações Aí A gente Teve Tem O Errol Eu vi Ontem Ouviu 10 Ontem Tá Feia Coisa Eu Acho Que Não Voltou E Eu Não Vi Eu Não Vi Os Outros Cara Eu Não Vi Os Outros Porque Eu Realmente Tava Tava Muito Enrolado No Final Do Ano Acabei Não Acompanhando Os Últimos Apps Deles E Ficou Pra Trás Eu Vou Ver Se Eu Pego Agora Eu Vou Ver Se Eu Pego Depois Aí Eu Comecei A Ver O Raio Negro Mas Eu Vou Dizer Pra Você É Não Não É É Da CW Também Não 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 É Raio Negro É Da DC Black Black Lighting Também É Junto É Parceria Cara Eu Vou Dizer Pra Você Eu Não Gostei Tá Desculpa Aí Embora O Personagem É O Personagem Tenha Tudo Pra Fazer Mas Você Sabe Quando Você Vê Que É Uma Coisa Meio Feito Pra Nicho Tipo Eu É Seria Seria Mas Não Não Foi Nem Citado Nem Falaram Nada Passou Em Branco E É Eu Vou Só Te Fazer Uma Pergunta Tá É Cá Entre Nós Tudo Bem Tem Um Monte De Gente No Novos Titãs Ser Cada Um O Seu Mas Cadê O Batman É Ele Existe É Falado Não É Visto Mais Pra Citações Quase Cínicas Algumas Delas Uhum Ah É Ele Fala Ele Já Falou No Oráculo Quando Ela Ela Quer É É E aí Que Tá Aí Que Tá O Grande Barata Não Vai Ter O Vamos Lá Descer Não Me Surpreenda Pra Fazer Suas Cagadas Máximas Não Vai Ter O Ciborgue Porque Ele Tá Na Liga Da Justiça Aqui Pariu Equipe Clássica Cara Porra Vendeu Pra Caralho Isso Segou A ser o Segundo Quadrinho Mais vendido Nos Estados Unidos Nessa Formação Estelar Mutano Estelar Mutano Ciborgue Moça Maravilha E Ravena E Robin E Azanuto Robin Literalmente Robin Começou Como Robin Ele Começa As Histórias Dos Jovens Titãs Como Robin Aí No Meio Da Da Série Logo No Início Da Série Ele Abandona O O Manto Do Robin Passa Pro Asa Noturna Tanto Que O Asa Noturna Dos Jovens Titãs Como Era Uma Coisa Bem Anos 80 Garcia Lopes Fez Um Desenho Que Puta Que Pariu Bagulho Era Muito Show De Heavy Metal E Por Falar Em Show De Heavy Metal Se Você É Uma Daquelas Pessoas Que Diga Que Tem O Hábito De Dizer Não Porque A Gente Só Faz O Que Gosta E O Que Quer Eu Sou Obrigado A Te Dizer Uma Coisa Meu Amigo O Dinheiro O Dinheiro Eu Eu Vi Eu vi Jenny Simons Tocando Triângulo Num Filme Tá Fica triste Não Sabe Quem é Né Jenny Simons Do Kiss Isso 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 Tocando Triângulo Com a roupa Toda A vestimenta Do Kiss Ele E o Guitarrista Da banda E na Na cena Que ele Tá Tocando Triângulo O Guitarrista Tá Tocando Uma Sanfoninha Que Lindo O Dinheiro Que Que A Gente Não Faz Por Ele O Flash Eu Não Vi O Nove Minto Eu Não Vi O Dez Ele Deu Bronca Vi Até O Nove Até Aquele Momento Louco Dele Sendo Preso É De Virar A Cabeça Eu Vou Encerrar A Transmissão Aqui Pera Galera Já Deu Hora E Eu Vou Cortar